Olá! Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre o Lift Carry Caps. Se você quer saber toda a verdade, se você quer saber se vale a pena comprar, se ele tem algum efeito colateral, fica até o fim desse vídeo, tá? E eu tenho um alerta extremamente importante pra te dar. Um alerta que vai evitar com que você caia no papo dos golpistas e que você coloque sua saúde em risco, tá? Devido a demanda do Lift Carry Caps está enorme, os golpistas estão tentando passar a perna na gente, tá? Eu vi vários vídeos aqui no YouTube e em outras redes sociais falando que compraram o Lift Carry Caps, passaram mal usando esse produto, outras pessoas compraram e o produto não chegou em casa, tá? Isso aconteceu porque a pessoa comprou em site falso, comprou em OLX, Mercado Livre, Shopee, esses sites aí, tá? Então, o Lift Carry Caps, ele só é vendido no site oficial, tá? Se você comprar em qualquer outro site, você vai estar colocando a sua saúde em risco porque você vai estar comprando um produto falso, tá bom? Pra facilitar, eu vou deixar aqui embaixo o site oficial. Apenas nesse site você consegue comprar o produto original, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e nos primeiros comentários. O Lift Carry Caps, ele é um produto natural, tá? Não tem nenhum efeito colateral, ele não dá nenhum tipo de alergia, tá? Não tem contraindicações. Você pode usar esse produto com total segurança, tá? Quanto a isso, você não precisa se preocupar porque ele é completamente natural. Então, ele não vai fazer mal pra sua saúde. Os nutrientes dentro dele vão ajudar a renovar a beleza da pele. Vai ajudar no crescimento dos cabelos. Os cabelos vão crescer mais saudáveis, tá? As unhas também. Ele é um complexo vitamínico, tá? Então, ele vai ajudar no cabelo, na unha e na pele. Ele é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, tá? Foi passado por inúmeros testes e foi comprovada a eficácia dele. Muitas pessoas usaram o produto e gostaram. Tiveram resultados positivos com o Lift Carry Caps. Ele é um produto que vai ajudar a rejuvelecer a pele, vai acabar com a placidez da pele, vai acabar com as estrias. Ele combate na queda do cabelo, ele faz os cabelos crescer com mais força, com mais brilho. Ele também ajuda a fortalecer as unhas, tá? Se suas unhas são muito quebradiças, lascadas, ele também ajuda na parte das unhas. Então, ele é um complexo vitamínico perfeito pra pele, unha e cabelo, tá? Você pode usar ele com total segurança, que você vai gostar do Lift Carry Caps. A combinação de ingredientes são selecionados pra você ter resultados mais rápidos, tá? Mas pra você ter os melhores resultados, você tem que fazer o tratamento corretamente, tá bom? Senão você não vai ter os resultados que deseja. O indicado é você fazer um tratamento de pelo menos 3 meses, usar as cápsulas todos os dias. Ele é um produto 100% natural, porém as gestantes e as lactantes devem passar por um médico antes de começar a usá-lo, tá? O indicado é que você use duas vezes ao dia, uma cápsula pela manhã e uma cápsula pela tarde. O Lift Carry Caps, ele funciona e funciona muito bem, tá? Inúmeras pessoas usaram o produto, gostaram do resultado e eu tenho certeza que você também vai gostar do resultado. Você pode adquirir ele sem nenhum medo, tá? Só que é o que eu te falei. Tome cuidado onde você vai comprar o Lift Carry Caps. Cuidado pra você não cair no papo dos golpistas e colocar sua saúde em risco, tá? Pra te ajudar, eu vou deixar aqui o site, o site oficial. O site, o único site que vende o Lift Carry Caps original, tá? Ele não tem nenhuma contra-indicação, porém só no site oficial você consegue comprar o produto original. Então, o site vai estar aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Se caso ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço e tamo junto!